Música Alô galera ligada no programa do Vaguinho Animal Aqui é o Mircambra, a partir de agora vem a disputa final Final, final Vem, vem, chama pra dançar, chama pra dançar, Jesus do céu Daniel utiliza Acertou, favor, eu vou salvo, estou mexendo no turno do Paulo Emílio, a PDC é a lida É contra, senta moleque, senta Ele tentou, vou mexer no turno do Paulo Emílio Esse bordão saboroso, saboroso A meu sorteiro do imprensionante Olho do Décio Miranda, tudo igual é, sabe A meu sorteiro na final, bipolar Olá, olá, olá O que aconteceu, jogou lá fora Lançou, patinou, voltou na conta, não volta, não foi, volta, não foi, volta, não foi Não foi O de Redvaldo escapa com a desnava O que é, o que é, o que é Abriu a porta, não lançou É bem 10 do Vila! A última vez que nós Gabriel! Pegou a porta no boião, vai entrar o amor A mulher da dele vai apanhar Vai apanhar Desfila no boião! Palmas a sua! Gabriel otimiza A vez mais contigo do todo Ele vai pegar a porteira no caçou no Gabriel É todo, é todo do Paulo Emílio Pulo risco e cumpro alto Botou, botou no tolo Tá na cota, tá em cima da pinta Vai levando pra palá Vai dar ele em pedaço de lá Vila, ouvi Escambra Mas quando lutou Adão de Souza Reita safra do tempo, seu milano Ele é um grande campeão, um cristal vira Abriu a porteira, lançou! Reita safra Vai no alto, volta como ele tá na modena E vai jogando praça, vai voltando Firmandópolis é aqui nos 50 anos Para o amor Booo 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 Cuma da pinta, terminando Vai levantou, vai ajeitando Peguei de João Mauro Google Ele é um grande campeão e ajeitou Lançou pra fora na final, abriu É que jogou, mas entrou na mão, entrou na mão, entrou na mão Volta, volta, acorde o boi Em cima da mão dele tá rodando Tá dormindo na corda O que é isso? Os animais que você enfrentou aqui, os competidores que você enfrentou, quem acha que é fácil, não foi fácil não né João? É aqui onde essa semana em Fernandópolis reuniu o que tinha de melhor entre Peões e Boiado, foi uma seleção que estava aqui. E eu soube aproveitar os touros que eu montei, graças a Deus eu parei nos três touros e consagrei campeão. Eu vou falar os olhos lá na rua, até amanhã. Ô Vaguinho, mais uma vez obrigado por abrindo espaço com a gente. 50 anos de Fernandópolis teve um gosto especial. Fica guardado ali pra você. Sem dúvida nenhuma. Eu escutei um negócio muito legal do Luciano ali, do Gutinho. Ele falou, pô, você entrou, parece que você tem o sangue doce, puxou as montarias boas todas nas mãos né. Mas é, isso é feeling. Deus abençoe o nosso trabalho, eu sou um cara muito dedicado no que eu faço. Eu procuro levar o rodeio sempre naquela linha técnica e séria. E a gente acaba tendo sucesso. Então, muito feliz com o Fernandópolis. Feliz de te encontrar aqui também. Você abriu espaço pra gente. Mandar um abraço carinhoso pra toda essa equipe. Para todas essas cidades maravilhosas que te assistem e acompanham o programa do Vaguinho Animal. E dizer que a gente está sempre em cima da pinta com esse cara e lançando a boiada em todos os sentidos. Valeu gente! 50 anos da Expo Fernandópolis, Gutinho. Missão cumprida. Missão cumprida. Muito alegre, muito contente. Não dá pra conter a emoção de uma época de crise dessa, um país passando por tudo. E a gente conseguir ainda fazer isso, a alegria é muito enorme. Muito obrigado!